Fala aí pessoal, beleza? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Espero que sim, hein? E hoje eu trago pra vocês nesse vídeo uma invenção incrível que eu aprendi e resolvi compartilhar com vocês porque eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença aí na cozinha das meninas que acompanham o nosso canal e também dos rapazes aí que tem o costume de cozinhar assim como eu, tá? Então eu aprendi a fazer essa invençãozinha aqui, ó, que parece boba, tá? Olha aí, ó, parece bobinha, tá? Mas pra que que isso aqui serve? É isso que você vai aprender aqui no canal e também vai aprender a fazer isso aqui e inclusive se você quiser fabricar pra vender, fica aí a dica pra você tá ganhando uma grana, tá? Mas antes, deixa o seu joinha aí pra estar nos ajudando aqui no canal. Compartilha esse vídeo, pessoal. Me ajuda aí compartilhando e ajude outras pessoas também com os compartilhamentos. Deixa um comentário aí pra gente, tá bom? E se você acabou de chegar aqui no canal e quer continuar recebendo as nossas dicas, se inscreve e ativa o sininho porque toda semana tem dica nova pra poder estar ajudando você. E se não gostar desse vídeo, não tem nenhum problema. Pode deixar o dedo like aí, tá? E sabe por quê? Porque aqui nós é jeca, mas é joia. Então, sem mais delongas, bora lá! Bom, pessoal, então pra fazer aqui a nossa invençãozinha fenomenal, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença aí na cozinha de vocês, vocês vão precisar de arame galvanizado, tá? Esse rolo de arame aqui, ele é vendido na loja de material de construção ou em lojas de ferragens. E ele custa entre R$11 e R$15, tá? E você vai precisar também de um alicate de bico, como esse aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar aqui, ó, nesse rolo aqui, entre 45 e 50 centímetros de arame galvanizado. Então, como eu tenho mais ou menos já a ideia, por já ter feito alguns, eu vou cortar aqui, ó. Então, é mais ou menos um arco como esse aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos enrolar as pontas, ó. Então, nós vamos colocar aqui, tá? Olha aqui, ó. Coloca aqui e vamos enrolar a ponta aqui, ó. Ó. Então, eu vou dar uma volta. Uma. Duas. Ó. Três. Não tem segredo, pessoal, tá vendo, ó? Quatro voltas. Vou dar cinco. Ó lá, ó. Cinco voltas. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos retirar ele daqui e vamos enrolar o outro lado. Lembrando que a mola, tá? Que nós fizermos, ela tem que ficar do mesmo lado aqui, ó. Se essa aqui tá pra fora, essa do lado de cá também tem que ficar pra fora, tá? Então, nós vamos colocar aqui a outra ponta do arame e vamos fazer aqui a outra molinha aqui, ó. Aqui, ó. Cinco voltas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Tá? Então, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Desse jeito aí que vocês estão vendo, ó. Olha aí, ó. É isso aqui, ó. Aí, como é que nós vamos usar isso aqui, ó? Nós vamos colocar ele aqui na faca, ó. Quanto mais longe você colocar aqui, ó, da base, tá? Aqui na molinha, quanto mais longe a gente colocar aqui da base, mais grosso ele vai cortando. Então, se a gente coloca aqui perto da base, ó, essa ferramenta aqui, ó, ela vai ser usada assim, ó. Se a gente coloca ela aqui, bem juntinho da base, você vai cortar o legume e a verdura bem fininho. Agora, se você coloca ela mais aqui distante, ó, da base, você vai cortar o legume e a verdura mais grossa, tá? Então, eu vou demonstrar pra vocês agora como é que nós vamos cortar as verduras aqui, tá? Então, pessoal, olha aqui, ó. Tá aqui a nossa ferramenta, tá? Deixa eu mudar um pouquinho, que senão vai cortar muito grosso. Vou colocar mais pra dentro aqui. E o legal, pessoal, é que na hora de cortar, o que você faz? Você apoia o dedo aqui embaixo, ó, que não corre o risco de cortar a sua mão. Então, aqui, ó. Colocou aqui, ó. Agora, nós vamos cortar aqui, ó. Ó, ó. Olha que bacana, pessoal. Aí, se eu quiser mais fino, o que eu vou fazendo? Aqui, ó. Eu vou diminuindo ali, ó. Na molinha, ó. Tá? Aí, eu vou cortando mais fino. Tem gente que gosta do legume bem fininho, ó. Olha só que bacana, pessoal. Olha isso. Aí, se eu quero mais fino, eu diminuo ele mais ainda aqui, ó. Vou colocar aqui bem no primeirinho, ó. Aí, ele vai cortar bem fininho mesmo, olha lá, ó. Ó. Então, quanto mais perto da base, mais fino ele vai cortar. Olha só que bacana. Olha só. É uma ferramenta que não pode faltar aí na casa da gente. Muitas vezes, a gente tem um trabalho pra cortar isso aqui. E, com um simples araminho desse aqui, tá? Resolve todo o nosso problema aí, ó. Vou cortar aqui o pepino pra vocês verem, ó. Deixa eu mudar aqui a regulagem. Vou mais pra cá. Olha lá. Vocês estão vendo que a gente apoia o dedo aqui embaixo, ó. Do arame, ó. Então, não tem perigo de cortar o dedo, olha lá, ó. Vamos cortar aqui o pepino, ó. Aí, ele sai todo num tamanho só, ó, pessoal. Ó. Olha só que bacana, ó. Essa ferramentinha aqui, tá? Eu aprendi lá no canal Variedade da Roça. Variedades da Roça. Eu quero dar o crédito pro nosso companheiro lá, que me ensinou a fazer isso aqui, tá? Canal Variedade da Roça, tá? Ele merece esse crédito aqui. Olha aí que bacana. Então, você pode cortar todo tipo de verduras e legumes com essa simples ferramenta aqui, tá bom? Olha aqui o couve, ó. Vamos cortar o couve? Olha aqui o couve, ó. Deixa eu diminuir aqui, porque tem gente que gosta dele bem fininho. Então, vamos diminuir ele aqui pra ele ficar o mais fino possível. Eu não tenho muita habilidade pra cortar o couve, mas vamos cortar aqui, ó. Ó. Então, pra quem gosta dele bem fininho, ó. Ó. Tá vendo aí, ó? Olha que bacana. Então, ele vai ficando bem fininho, ó. Ó. Tá vendo, pessoal? Olha aí, ó. Então, uma simples ferramentinha dessa aqui, ó. Tá? Não enferruja, não tem perigo. Você pode, tá? Antes de estar utilizando, você pode esterilizar com álcool pra não ter nenhum problema aí. Tá bom? Então, você esteriliza ele com álcool, tá? Deixa ele de molho aí no álcool um pouquinho. E ele não enferruja. Por isso que você precisa de fazer com arame galvanizado. Uma ferramentinha dessa aqui que vai ser muito útil aí dentro da sua cozinha, tá? Espero muito que você tenha gostado dessa dica. Um grande abraço, amigo Luciano Rezende. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí, ó.